Música Opa galera, aqui é o Another Place e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixelmon Dark Já começo aqui novamente com o Pokémon que eu queria mostrar pra vocês que eu quero muito capturar o Electrabuzz galera Que é o Pokémon elétrico que eu curto pra caramba e quem sabe ele vai fazer parte da minha equipe Mas se tiver algum outro Pokémon elétrico que vocês souberem, me fale Então bora lá, Pokémon Elétrico, Munch Bomb, com certeza vai ser bem mais eficiente contra ele Meu Pokémon ele é de água e também ele é de ground né Bom, meu Nambo vai acabar sendo morto, eu estou com medo de atacar isso aqui porque foi mais da metade Então qual outro Pokémon seria melhor pra lutar contra ele? Eu acho que eu vou acabar matando Por favor não mate Não, eu matei o Pokémon que eu queria Olha, eu nem precisava ter ido pro Nether, só pegar aqui o Glowstone com ele No episódio passado eu fui pro Nether e também aproveitei e fiz o Healing e mais o PC Pra gente estar andando por aí pegando os Pokémons novos, é isso aí mesmo galera E também tem mais Pokébolas pra cá que eu vou mostrar pra vocês E você que está assistindo esse vídeo que ainda não se inscreveu galera Escreve aí pra fazer parte agora mesmo da família Nandes, você será super bem-vindo Deixa aquele likezão, não dá pra apoiar galera, sempre deixa aquele likezão Quem não deixa like não é Nandes Mas é sério, conto demais com o apoio de vocês Eu já estou com um lagado Mas é sério mesmo galera, deixa aquele likezão Nandástico Que ajuda pra caramba o canal Compartilhe também esse vídeo com seus amiguinhos E também me siga nas redes sociais Bom galera, estou aqui de volta, vocês viram que deu uma travadinha Tá de dia e tem uma renca de gente no servidor Vocês viram que eu estava com um ping um pouco alto, tive que resolver Deu o maior problema aqui Mas estou de volta, eu nem sei o que eu estava fazendo, o que eu ia fazer Eu sei que hoje galera, eu pretendo sim dar umas exploradas por aí Pra gente capturar mais Pokémons variados Aqui tem Nest Ball, vou pegar bastante Nest Ball aqui É, deu pouco aqui Nest Ball Hummm, deixa eu ver aqui se tem mais perto pra gente pegar Aproveitar, enquanto isso galera está comentando ali embaixo É, o povo gosta muito de comentar Muito, muito, muito Aqui também tem comida, comida Olha só galera, Pokémon lendário ali no oceano Mas o oceano é tão chato e enjoado da gente tentar pegar Mas está aqui um pouquinho dessa pedra Vamos colocar ali pra gente pegar mais Nest Ball E eu espero pegar alguns Pokémons diferentes Galera, teve gente que falou assim Não, porque você não pegou tal Pokémon lá Sendo que não tem como pegar Pokémons Tem alguns Pokémons lendários Que não tem como a gente pegar, tá galera Esse do Pidiot, galera Esse aqui é do... da Mega Evolução Tá Aqui tem alguns itens Eu preciso pegar bastante ferro Vamos tentar ir pra algum lugar onde a gente possa pegar ferro E também... o que é aquilo ali? Ah tá, Pokémon normalzinho Sabe aquele lugar onde tem o mesa? Aquele lugar lá seria perfeito da gente ir, né? Pra que rumo que a gente tem que ir? Opa, o que é isso aqui? Bom, eu já andei pra caramba Voei muito Mesa fica para cá Olha só, tem os dinossos pra cá Eu acho que seria muito bom, galera A gente focar, ficar lá naquele lugar Olha só esse lugar aqui Tem muita coisa Uai, eu não marquei esse bioma? Não, eu marquei sim Tá aqui, ó Onde tá escrito caverninha? Quer ver? Caverna, caverninha Justamente pra cá, galera Bora voando pra lá pra gente chegar E o legal é porque lá tem healing Seria legal se eu fizesse algum healing Pra ficar num local que eu sempre Tava batalhando com... Olha, deserto Deserto tem o Pokémon Pera aí, tem alguma coisa ali embaixo Não, que Pokémon é? Lendário que vai aparecer no deserto Que Pokémon seria? Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver É do deserto biome Uai, 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 uai Vamos tentar encontrar aqui Não faço a mínima ideia de onde esteja Tá cheio de gente pra cá, galera Por isso que vai tá lotado de lendários Eu acredito Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ah, galera Eu não consegui encontrar Eu vou seguindo minha viagem Rumo ao bioma de mesa Aquele lugar onde tem também Um centro Pokémon Ótimo pra ficar bem perto Do local onde tem um centro Pokémon Porque aí fica mais fácil Da gente treinar Eu quero ir logo Olha só o que que eu encontrei aqui Quero enfeitar as minhas... Tudo, tudo lá Tinha que ter mochila Deixa eu ver aqui Eu acho que tem mochila pra gente fazer Se não me engano Ah, só tem essa mochilica aqui Tá, preciso de couro e outras coisas pra gente tá fazendo E essa daqui Olha o que que tem pra cá, galera Que bom Eu vou aproveitar e já ir ali E também vou detonar com esse cara aqui A gente tá treinando e pegando também Sabe o que? Eu preciso de dinheiro pra gente pegar Comprar mais Pokébolas ali Ah, Rock Slide Nossa Muito fera esse cara Matou meu Pokémon Troquei e não deu Como assim? Ah, é... Rampardos Rampardos é um Pokémon muito bom, galera Um Pokémon fóssil Eu já tive esse Pokémon Depois eu quero investir, tá, galera Em Pokémon fóssil Fóssil é isso Tertoga Esse aqui seria uma boa Rachoros Esse aqui vai ser muito bom Contra ele, porque ele é um pouco... Não, é dragão, né É, então eu não sei se é bom Olha, até que é bom É bom, é bom, é bom Tá vendo lá? Esse carinha aí só tinha Pokémons Fóssis Fóssil, fácil, fácil Bora lá, bora lá curar os nossos Pokémons Pra gente voltar Aonde a gente tinha que estar Vamos ver se dá pra gente comprar alguma coisa Esse Fresh Water Eu não sei se é Fresh Water que é bom Esse sopa Eu acho que esse sopa aqui é bom Hum... Deixa eu ver Comprei uns dois pra gente testar E eu sei que o Fresh Water Vai ter um lugarzinho que dá pra gente clicar e ir pra cima, sabe Agora não dá E aqui Tem Ultra Ball Poison É muito bom, muito bom, muito bom mesmo Esse aqui dá pra gente colocar E também acho que vou colocar mais uns Poisons E Ultra Ball Vou comprar um monte de Ultra Ball Uai, quantos Ultra Ball eu comprei aqui? Foram poucos? 42 Tá E aqui não tem nada interessante Não tem nenhum golpe Olha aqui esse fente uns e meio Então tá, beleza galera Aqui já deu tudo certo Agora é só a gente vir aqui Pegar Será que alguém passou aqui pra gente pegar os itens que tem no baú? Ah, já deram limpa pra cá Isso, boa O Healing tá aqui Lembrando, pessoal, né Que estiver participando da série Se pegar o Healing Já era, tá O Healing vocês... Não tem como a gente pegar Só o PC que tem como a gente colocar no chão E levar com a gente O Healing não Vocês não podem pegar Senão vai prejudicar as outras pessoas que precisam do Healing Bom, bora lá galera Porque a gente tem um longo caminho pela frente Cheguei galera E vamos lá tirar algumas coisas Pera, acho que eu vou morrer aqui É... Já cheguei E... Tá diferente daqui, hein Beleza, dei uma limpadinha aqui Porque tava cheio de coisas Bom, deixa eu dar uma conferida aqui Se tem alguma coisa legal pra cá E também se dá pra gente já tentar o ginásio Mas eu acho que não dá pra gente tentar o ginásio Se bem que a gente tem pokémons bem fortes, galera Pode ser que a gente consiga Hum... Mas vai ser um pouco tenso Olha só Que coisa Não dá pra comprar mais nada Nesse aqui E aqui Tá tudo ok Vamos lá curar o nosso pokémon Que tá bem pra cá Acho que é pra cá Vamos curar o nosso pokémon aqui E... Enfim, a gente tentar Olha, como é pássaro É... Seria bom se a gente tivesse pokémons Tipo, elétrico Tipo, fogo Eu acho que água talvez até seja bom Não sei quais são realmente super efetivos É rocha, steel e eletricidade Bom Vamos ver Meu much keep seria uma boa Eu acho que tem outros pokémons melhores Eu não peguei muitos pokémons bons Eu queria bastante treinar, galera Pegar uns pokémons bacanas Esse aqui é level 7 É... E já upar desde o princípio Porque ficar pegando assim É muito ruim Bom Olha a Hatgate Aqui dentro não vai ter nada A gente vai ter que ir subindo aqui Eu sei que é muito difícil A gente vai ter que ficar indo lá Voltando, lá, voltando Bora lá Nossa primeira luta aqui Ó, a primeira luta aqui Vai ser mais tranquilo Archen Vamos lá Rock Slide Sei lá Olha só Rock Slide foi muito bom Rock Slide de novo Monthly Eita Rock Slide Vamos Yes, galera Primeiro O primeiro a gente conseguiu passar Tem outro ali embaixo também Eu acho que ele é muito difícil Ai, ai, ai Eu sou muito ruim em parkour Ai, ai, ai Uou Eu tava fraca Vou ter que lutar contra esse cara aqui Esse cara aqui eu tenho certeza que ele é forte Quer ver? Ele é bem mais... Ah, não, não é tão forte assim, não Não, tá tranquilo Tá Não, 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 não Não me bate, não me bate Vamos trocar de pokémon Vamos tentar aqui Hashoros Esse pokémon aqui tem uns golpes muito altos Ruim Level alto Sim, galera É horrível pegar Sinceramente A gente tem que pegar level baixo E upando ele Pegando os melhores golpes Que a gente achar É muito ruim Mas a gente tava usando esse aqui Só pra gente dar uma passadinha E vamos tentar pegar Nosso primeiro Primeiro insígnio aqui Se a gente conseguir, né Eu não sei se a gente vai conseguir aqui ainda hoje Tem que lutar contra vários pokémons Assim, vários Lutadores aqui nesse ginásio Pra gente, enfim Chegar lá no de cima Ih, apertei o errado Lear, não Eu quero Crush Ou Beat Ih, não dá não A gente vê Gerardus Ferragate tá paralisada A gente conseguiu Abater ele Masquerém Esse pokémon aqui é diferente Aquele passarinho, né Que eu consegui Não sei Esse aqui é diferente, galera Tem um monte De pokémon que eu não conheço Tá Então eu vou ganhando aqui E vai indo Olha só A gente tá indo bem, galera Estamos indo muito bem Mas eu preciso De alguma coisa Pra poder subir ali Porque senão Eu vou ficar ali Morgan Vamos lá Porque Eu sou ruim mesmo De parkour, galera E também é claro, né Galera Pra gente marcar Que a gente já passou Por aqui Os nandes estão Dominando Essa região Aê Boa Beleza Agora vamos lá Lutar contra esse pokémon Aqui Eu vou trocar Porque o meu pokémon Tá fraco Eu vou tentar Esse daqui É Esse aqui Ele é fogo Contra esse pokémon ali Eu não sei Que pokémon é aquele ali Vamos lá Crunch O Crunch foi Nossa Super efetivo Super efetivo mesmo Mais um aqui A gente consegue Later ele Hooflet Que pokémon é esse Tá sendo bom Dark Contra ele Beleza Então vamos continuar Aqui atacando Normalmente pokémons São assim O cara que luta Às vezes pega o mesmo Tipo de pokémon A gente consegue Abater Esse daqui já é de água Mantique Se é de água Esse meu pokémon Ué Deu certo Eu acho que é de água Galera Eu não tenho certeza Ganhamos Gente Bora passar aqui Mais um aqui Hum Vamos lá Drapion Dark Dark Poison Esse aqui Thunder Fang Olha Só foi muito efetivo Aqui O negócio tá bom Tá bom demais Vamos lá A gente vai conseguir Pelo nosso primeiro ginásio Nosso primeiro ginásio Mal vou precisar Trocar os pokémons Aqui Deixa eu trazer Pra cá Porque o negócio Foi feio Feio Que que é isso Pele Pair Pele Pair Vamos pegar aqui Outro pokémon Também Eu quero o mesmo Pokémon O Drapion Vamos lá Joga um poder elétrico Nele Que a gente vai conseguir Nossa Burning Nele Muito efetivo Meu elétrico Também Nossa Ele me dá Burn Eu paralisei Ele ainda Recupera as forças Que que é isso Pokémon Que bom Pele Pair Achei bacana Ele Achei bacana Ih Meu pokémon Agora foi batido Vamos pegar O Fera Negator Espero que ele Saia dessa Paralisia dele Bitch Foi bom Ó Meus pokémon São bons Contra ele Porque eu tô com o level Bem alto Né galera Então esse ginásio Vai ser super fichinha Vai ser fácil Pra caramba Vamos lá Mais um Rock Slide Ixi Não deveria ter feito isso Eu esqueci Que o meu pokémon Estava fraco Eu tava tentando O palo Mas beleza O nosso Fera Negator Acho que se a gente conseguir Aí ó Perdemos ele Deu quick attack Mais rápido Não deu certo Vamos tentar aqui Fire Fang Isso aqui vai bater Staraptor Fire Fang Também de novo De fogo é bom Eita Então tá Só o Fearow Fearow contra ele Eu acho que vai ser um pouco ruim Perdemos gente Olha Mais um Mais um Mais um Perdemos Perdemos contra ele Mais logo Galera A gente chega Bora voltar lá Recuperar nossos pokémons A gente vai estar de volta Yeah galera Sou aqui de volta Ixi Já acabou com o meu Nando Fera Negator Vai lá Dê o seu Bitch E já consegui agora Rapidão Detonar com esses pokémons Aqui Nossa eles são bons O pokémon tá fraco Olha só Hum Tamo indo bem galera Tamo indo muito Nossa Para de recuperar Essas forças Toda vez Assim Fica recuperando Olha lá Agora meu pokémon Tá tóxico Coitado Bom Vamos lá Staravia Staraptor Fala a verdade Vamos lá Mais um Beat Fera Negator Você já era Porque você tá Pós Então Acho melhor você Descansar aí Meu amigo Dragon Rage Vamos lá Vamos lá Gente Vamos lá Então conseguiram Mais um ali Dragon Rage Também A gente vai conseguir Isso aqui Tá mais difícil Galera Mas a gente consegue É porque os pokémons Aqui não são tão Super efetivos É um bate lá Bate lá Bate cá Beleza Aqui deu certo Eu não sei se eu tenho que subir aqui O que tem pra cá Será que tem outro pra cá Deixa eu dar uma conferida Será que tem um baú Alguma coisa Não Aqui não tem nada Bom O que a gente pode fazer Galera É tentar curar Nossos pokémons Usando aquele negócio Que o Poison Que eu peguei Mas eu queria usar Pra o líder de ginásio Se não me engano A gente já está No líder de ginásio Será que eu tenho sorte? Vamos testar Vamos ver se a gente consegue Abater ele Mesmo com os pokémons Fracos Farfang Já? Aí trocou o pokémon Archel Olha só Crunch Esse aqui vai ser muito efetivo Com a três pokémon Mais um Crunch Ih Beleza É Molga Consegui Tirar a metade Do sangue dele Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Será que eu vou conseguir Só com um pokémon Conseguir ganhar Essa em si Né galera Muito bom Muito bom mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir E E Farfetch Não Tá muito bom Tá muito bom Sozinho Tá batendo Todo Gente É muito da hora Sozinho galera Sozinho Olha lá Recuperando Essa força Esse pokémon É muito engraçado Virando a cabecinha Noctow Vamos lá Mais um aqui Agora Esse Farfetch Posso até tentar Sabe o que é Farfang Que eu acho Que ele deve ser fraco Eu não tenho certeza Ih Eu tô paralisada Vamos lá Tentar de novo Hum Ele usou Fly Vamos lá Ah Não sei Que eu ia conseguir Com um pokémon Apenas Vamos lá Firo Firo vai lá Me her movie Pra também Dar o golpe Fatal Entendeu Só falta mais um Aqui Pé aqui E Não deu Sobrou aqui O Drapio Vamos lá Thunderfang Tem mais Ah Só mais um Aqui Que ele trocou De pokémon Ele tá trocando De pokémon Ah Tem outro aqui Também Esse Trutador Aí Do dinossos Trocou bastante Pokémons Eu achei Que eu tinha Conseguido derrotar Mas não Ele trocou Os pokémons Galera É Olha só Mais um ali Pra detonar O Drapio Que tá finalizando Tudo Pegando todos Os fatalities Aqui Beleza Gente Que que é isso Que que é isso Eu ganhei É Você foi derrotado Ganhei 52 Poké dólares E também Galera Eu consegui A insigna Do Fitter E mais Esse host Yes Galera Conseguimos A nossa primeira Insigna Gente Conseguimos A nossa primeira Insigna Isso aqui é muito Bom gente Muito bom Depois eu quero ver Se eu consigo pegar Mais pokémons Ali no mesa Próximo episódio Eu aguardo Que eu quero investir Nisso E tá curando Os pokémons Também Batalhando Depois eu quero ver Se eu luto Contra outras Pessoas Pra gente É Tentar Sei lá Fazer trocas Também Com as insignias Quem conseguir ganhar Vai ficar com A insigna Agora sim A gente pode Batalhar Bom galera Se você não deixou Aquele likezão Vai deixando Aquele likezão Não dá Compartilha Esse vídeo Com seus amiguinhos E se você não For inscrito No canal Se inscreve Clicando no avatar Aí à esquerda E assista Os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Tchau Tchau Tchau